A gente fazia uma retificação em relação ao que a gente falou ontem sobre um crime que aconteceu ali na Zona Norte, na região da Nova Brasília, na Rua Santa Helena, onde uma pessoa conhecida como Pica-Pau, ela foi baleada ali, desferiram seis tiros, três pegaram ali no Pica-Pau, Pica-Pau foi encaminhado aí para o HUT e chegou a notícia pra gente ontem na hora do programa que ele havia falecido. O Francisco Filho foi chegar as informações, eu também cheguei com algumas pessoas e ele não morreu. Gente, o Pica-Pau não morreu, muito obrigado viu Jéssica, o Pica-Pau não morreu, está sob cuidados médicos no HUT, entendeu? Esse aí é o Pica-Pau e ele não morreu, só fazendo uma retificação em relação ao que nós falamos ontem. Tinha chegado pra gente que ele havia falecido, mas a informação não procede. Informação checada pelo Francisco Filho e por mim, Valberti Dourado. A gente tem que estar dando aqui a resposta para o nosso telespectador, né? Informação checada. 9991121 é o nosso telefone! 8991121 é o nosso telefone!